Música Olha que lindo, olha ali a nossa marrom, olha linda, maravilhosa Ai meu Deus, obrigada, só agradeço a Deus, meus orixás, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, obrigada, obrigada Música Música Ansiosa, a gente sempre fica emocionada, estou muito emocionada, esse ano vai ser muito diferente, porque quem gosta muito de carnaval sentiu muita, muita falta Música Eu amo carnaval, sempre curti tanto carnaval de rua quanto escola de samba, sambódromo Então é muita resistência, muita energia, muita cultura preta, né, e é uma das nossas mais lindas formas de arte, né, de expressar a nossa arte Música É um momento, assim, de renascimento, de entender que a gente tem que ter esperança Por mais que muitos se foram, a gente perdeu muito, a gente está vivendo uma crise financeira, pós-pandêmica, mas a gente tem fé que tudo vai dar certo E o carnaval é isso aqui, a gente está trazendo toda a nossa cultura popular, mostrando que nós estamos aqui, sobrevivemos e vamos vencer Música 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 Música